Messi e o pai, Jorge Horácio, foram sentenciados por sonegar 4 milhões e 100 mil euros em impostos, entre os anos de 2007 e 2009. A acusação é de uso de empresas em paraísos fiscais para fraudar a receita da Espanha. Em depoimento, o camisa 10 do Barcelona negou qualquer responsabilidade. Disse confiar no pai e nos advogados e que se dedica exclusivamente ao futebol. Os dois foram condenados a 21 meses de prisão, mas não devem ir para a cadeia, já que a lei espanhola prevê que condenados a menos de dois anos de prisão e sem antecedentes criminais, cumpram a pena em liberdade condicional. Além disso, ainda cabe recurso da decisão junto à Suprema Corte Espanhola. Só não vai ter jeito de escapar da multa. Messi terá de pagar cerca de 2 milhões de euros e o pai, 1 milhão e meio. O Barcelona se pronunciou e vê a condenação como totalmente injusta. O Barcelona se pronunciou e vê a condenação como totalmente injusta.